Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de propagação dessas belezinhas aqui, ó Que eu coloquei aqui tem menos de um mês que eu coloquei aqui, acho que tem uns 20 dias E elas estão assim, ó, crescidas, esparramadas, parecendo uma arauinha Aí eu vou fazer um vídeo dela pra propagar, de como propagar elas Deixar o vasinho bem cheio, eu vou usar essa bacia, ó, coloquei umas, essas cascas aqui no fundo Aí eu vou usar essa terra, isso aqui é uma terra vegetal, bem, bem rica em materiais orgânicos Eu ainda coloquei um pouco de esterco animal nela, eu vou usar essa terra Uma terra bem, ó, bem adubada, ó, bem orgânica Vou usar também um pouco dessa casca de banana que eu triturei, ó Casca de banana, casca de ovo Aqui embaixo tem um pouco de pó de café também usado Aí eu vou usar um pouco disso tudo pra ela ficar bem bonita Vou encher o vaso aqui Vou picotar, é, picotar aqui os pedacinhos, aí depois eu mostro pra vocês Como que ficou Então pessoal, ó, já cortei aqui, ó, pedacinhos Olha como que ficou Ficou bem magrela, mas daqui a pouco ele enche de novo Agora é só colocar a minha terra aqui, ó Coloca a terra Ó Só colocar por cima assim, ó Simples, não? Coloca todos os pedacinhos do nosso dinheirinho Só isso pessoal Esse foi o melhor jeito pra fazer essa propagação Agora, ó Agora você pega o terrinho aí e semeia aqui em cima É, picotar O que é, picotar? O que é, picotar? É, picotar É bem? Boa, picotar O que é? Ai, meu amor, tá que não cheguei a ele É, hein? É Tchau, tá Simples, não é, né pessoal? Agora é só esperar aí ela surgir Fica muito bonita Então pessoal, voltando aqui pra mostrar o resultado do meu plantio do Djeripenta Olha Tô muito feliz com esse resultado Olha Dois meses depois Encheu a cuia E tá bem bonito Bem bonito mesmo Então ficou assim Meu dinheirinho em penca É Muito obrigada por assistir o vídeo até o final Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau